Hoje Aracaju tem cerca de 64 mil veículos. Proporcionalmente está entre as capitais que mais possuem carros no país. Uma média de um veículo para apenas 7 habitantes. Quem não tem carro se vira de ônibus. Os 250 que circulam na cidade transportam nada menos que 260 mil pessoas por dia. São na maioria trabalhadores e estudantes que cedinho já estão na luta por um lugar ao sol. Uns para construir o presente, outros o futuro. O que você acha do transporte coletivo? Eu, por exemplo, já cheguei muito atrasada na aula para não pegar onde se lotasse. Apesar de seus 135 anos, Aracaju ainda não tira de letra em educação. 168 mil alunos estudam nas 291 escolas da cidade. Mas estima-se que cerca de 5 mil em idade escolar estão fora da sala de aula por falta de vagas na rede de ensino oficial. Em Aracaju também não há teto para todos. A estimativa é de que uns 100 mil aracajuanos não têm casa para morar. Na saúde também há sinais de anemia. Existe apenas um médico para 411 habitantes e só um leito hospitalar para 203 pacientes. Em matéria de segurança, a população também não pode se sentir num paraíso. Há apenas um policial para 150 moradores. O senhor se sente seguro em Aracaju? A nossa capital já foi mais segura, mas ultimamente tem se abatido por uma onda muito grande de criminalidade. Até agora nunca houve casos de violência comigo, minha família, pessoas amigas. Aracaju é uma cidade tranquila e segura. Eu não diria que seria assim. Pode ser até relativamente, mas não é totalmente segura ou totalmente tranquila. Aracaju é uma cidade diferente. Ela foi planejada para ser a capital do estado. As ruas têm a forma de um tabuleiro de xadrez. Cerca de 450 mil pessoas vivem dentro dos 176 quilômetros quadrados da cidade. Apesar da população ter crescido muito nos últimos tempos, a cultura vai se virando como pode. Uma rua pavimentada ali, uma praça urbanizada aqui, um parque de diversão a colar, e a cidade vai tomando a sua forma. Aracaju, como qualquer uma em sua condição e em sua idade, optou por um crescimento verticalizado. Uma tendência estética verificada nos últimos 10 anos. Você gosta de Aracaju? Gosto, porque tem praça, parque, muita coisa para me passear, tem piscina para me tomar banho, muita coisa. Que mensagem você mandaria hoje para Aracaju? Um beijo. É possível comer uma moqueca de peixe, saborear um caranguejo e tomar uma água de coco em qualquer uma dessas dezenas de cabanas espalhadas pela orla. Aracaju, terra cajueiro, papagaio. Que presente você daria a Aracaju no aniversário da cidade? A Aracaju está precisando de uma orla mais bonita, né? Daria mais infraestrutura para Aracaju ser bem mais turista. Um dos pontos mais tranquilos e bonitos de Aracaju fica aqui, meio escondido no final da rodovia José Sarney. Neste local, um ponto da água do mar com a do rio passa quase despercebido, como a própria vida por aqui. Música E na praia de Aracaju.